Só Jesus Só Jesus Está consumado Se você se sente incapaz Só Jesus A vida satisfaz Coisas velhas Vem com patras Só Jesus A vida Satisfaz Vem com patras O amor de Deus O Cristo a dizer Está consumado Se você se sente incapaz Só Jesus A vida Satisfaz Coisas velhas Ficam para trás Só Jesus A vida Satisfaz Cristo Satisfaz Cristo Satisfaz Só Jesus Satisfaz Toda vida Capaz Cristo Satisfaz Cristo Satisfaz Vida Verdadeira 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 Eliminar Uh 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 As que é companheira Do amor que leva o Cristo a dizer Escarpa ou sumar Se você se sente incapaz Só Jesus A vida Satisfaz Pois As velhas Ficam para trás Só Jesus A vida Satisfaz 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 Satisfaz